O tempo não tá pra brincadeira Cuidado quando passar a cancela e chegar na fronteira Esse é o objetivo do motivo que você criou O tempo não tá pra brincadeira Cuidado quando passar a cancela e chegar na fronteira Esse é o objetivo do motivo que você criou Carne e cravata, será que define um homem? Ou é loucura assumir o que todos consomem? O mundo gira, você gira de acordo com o giro Será que o mundo é o mesmo ar que eu respiro? Será que precisamos seguir em frente? Ou ficar esperando de forma inconveniente? Você luta, luta pra sair do estado de coma Enquanto ele ganha muito sem diploma Aqui é Brasil, vem distante da Palestina Mas cabeça também rola aqui na guilhotina Tem que saber entrar, pedir licença pra sair Cuidado, está sendo observado Vi, a vida sempre foi uma lição Desde o preço que sabemos que temos que ter educação Pra subir no pódio com muito esforço Você escolhe ser a estrova em gol pescoço O tempo não tá pra brincadeira Cuidado quando passa a cancela e chega na fronteira Esse é o objetivo do motivo que você criou O tempo não tá pra brincadeira Cuidado quando passa a cancela e chega na fronteira Esse é o objetivo do motivo que você criou O cidadão do mundo, do mundo faz seu proveito Fica triste e satisfeito dentro de um sonho profundo Em frações de segundo, perde tudo sem querer Tentando sobreviver nessa terra de gigante Mata um instante, estante pra nessa luta vencer Não adianta em todo tempo ser notável Chega um pra passar por cima, é inevitável É uma disputa de poder diária Principalmente nas condições orçamentárias Assim que vivemos em sociedade As pessoas não tem mais flexibilidade Brutalidade, audiência na comunicação A internet agora é o possível, não é não? Em cada ditado, um dito popular Em cada corrida, o objetivo é em primeiro lugar É a sobrevivência, eita! O tempo não tá pra brincadeira Cuidado quando passa a cancela e chega na fronteira Esse é o objetivo do motivo que você criou O tempo não tá pra brincadeira Cuidado quando passa a cancela e chega na fronteira Esse é o objetivo do motivo que você criou O tempo não tá pra brincadeira Obrigado.